Os amiguinhos que estão me assistindo nesse momento, muitos estão me perguntando, muitos estão vendo a minha diferença de uns 15 dias para cá, é muito fácil eu explicar para vocês a minha diferença porque muita gente pensava que eu era feliz, eu via aquela alegria minha, aquelas coisas e tal sim, eu era feliz, só que não era uma felicidade verdadeira, entendeu? Porque a felicidade verdadeira, eu quero falar para você, que eu quero que você sente também essa felicidade que eu estou sentindo agora é só você aceitar Jesus como seu salvador, verdadeiramente, entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, mas eu pensava de uma maneira, mas Jesus quebrou o vaso, como se diz, entendeu? E tocou no meu coração e aceitei Jesus verdadeiramente, hoje eu sou evangélico É vocês que curtem minhas coisas bregas, se curtiu tudo bem, se quiser curtir tudo bem Só que tem 15 dias que Deus falou comigo e pediu para mim não fazer mais coisa mudana, entendeu? Que não seja do agrado dele, entendeu? Porque todo o tempo ele esteve comigo e todo o tempo eu chutando ele, entendeu? Aí isso eu quero explicar para vocês, hoje a minha vida está completamente mudada para melhor, entendeu? Se vocês às vezes estão vendo eu diferente, mas não é porque eu sou melhor do que vocês É porque Deus me transformou, ele me transformou, ele fez de mim uma nova criatura Não foi eu que me transformei só, foi Deus que me transformou uma nova criatura Só que eu vou ser seu amigo da mesma forma, aonde você me vê, eu vou lhe atender da maneira que eu lhe atendia Só que Deus me mudou o meu coração e o meu ser, entendeu? E estou aqui e peço você que está assistindo este vídeo, se for inscrito em meu canal, continue inscrito E vamos em frente e peço que Deus toque no coração de você e faça uma nova criatura também, beleza? E vou ler um pequeno versículo para você entender um pouco como que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua também Bom, vou ler aqui um pouquinho, eu sou meio ruim para ler, mas vocês vão me ajudar, tá bom? Vão deixando o seu like aí no YouTube, vamos fortalecer este canal cada vez a mais porque agora é obra de Deus, tá bom? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ler direitinho Entenda, estou certo que o Senhor está sempre comigo, entendeu? E nada me abalar, por isso meu coração está feliz e alegre, entendeu? Agora, por isso que eu estou feliz e alegre e totalmente diferente, porque Deus fez uma nova criatura comigo, em mim, entendeu? E aqui está dizendo que sempre Ele está comigo E outra, e eu pensei que estava com Ele, mas eu estava andando totalmente errado, no caminho errado Mas sempre Ele esteve comigo e fez esse vaso novo E se você crer, se você der espaço, se você der lugar para o Senhor trabalhar na sua vida Ele vai transformar a tua vida, a tua família, o teu ser de viver Você vai ser uma nova criatura Mas para isso também eu fui buscar, entendeu? Eu fui um encontro de igreja Não tem um encontro dos homens, tem um encontro das mulheres Se você está aí, me assistindo a esse vídeo Se você não vai à igreja, se você tem alguma dificuldade Algo lhe impede de ir para a igreja Se surgir algum convite de encontro E se não surgir, procure Onde tem um encontro de igreja Se você é mulher e está assistindo, vai ter o encontro das mulheres Se você é homem, vai ter o encontro dos homens Se você é jovem, vai ter o encontro de jovem Aonde você estiver A cidade que você estiver assistindo a esse vídeo Vá se encontrar com Deus Porque Deus tem algo de bom na sua vida Assim como Ele fez na minha e em de outra Ele quer fazer na sua também Agora você tem que dar espaço, lugar e tem que querer Tá bom? Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade E desejo para todos vocês que estão assistindo a esse vídeo Que Deus toque no coração Que você se arrependa dos seus pecados Do ato que vocês estão fazendo E que Deus faça uma nova criatura em você Beleza? Muito obrigado Deixa seu like E um abraço a todos